A Prefeitura de Curitiba alterou o decreto vigente para ampliar o horário de funcionamento de restaurantes durante a bandeira laranja. A gente sabe que isso está acontecendo. E os estabelecimentos já podem atender clientes de forma presencial até às 11 da noite. Isso de segunda a sábado. Mas como é que isso está funcionando na prática? A gente vai ver agora. Roda! As principais mudanças incluem o atendimento de restaurantes que agora podem seguir das 10 da manhã até às 11 da noite com refeições no local. As academias de ginástica também fecham às 23 horas de segunda a sábado, mas abrem mais cedo, às 6 da manhã. Nesta aqui, cuidados redobrados. Os alunos devem higienizar os equipamentos após o uso, ficar sempre de máscara e usar álcool 70% à vontade. Neste momento é uma excelente notícia, até pelo fato que nós precisamos que as pessoas não aglomerem. Então quanto mais horários, mais fácil de a gente conseguir manejar isso. As lojas de conveniência de postos de combustíveis ficam permitidas diariamente das 6 da manhã às 10 da noite. A ocupação dos ônibus do transporte coletivo passam de 50% para 70% em qualquer período do dia. A atual bandeira laranja não faz nenhuma recomendação sobre o funcionamento de igrejas e templos religiosos. Esses espaços devem seguir as orientações de uma resolução estadual que determina 25% de ocupação máxima e uma distância mínima de um metro e meio entre um fiel e outro. E a Secretaria de Saúde de Curitiba diz que a flexibilização foi possível graças aos nove indicadores da pandemia, avaliados diariamente pelo Comitê de Técnica e Ética Médica. Seis dizem respeito à propagação do vírus e três à capacidade de atendimento do sistema. Nesta segunda-feira, por exemplo, a capital está com 96% das UTIs para adultos ocupadas, com 21 leitos livres. Embora pareça que a situação é de maior flexibilização, não significa, vou repetir, não significa que o vírus foi embora. O vírus está entre nós e vai ficar e nós precisamos nos cuidar em qualquer lugar. Não é somente na questão da academia ou na questão de uma igreja ou da questão de uma escola. Em todos os lugares. Nas casas, nas residências, nas famílias, nós vamos precisar continuar cuidando. Você vai fazer um almoço com a família, tem que esse almoço ser pensado em como preservar a família. Tem que ser em um ambiente adequado, não pode ter muita gente. O tempo que fica sem máscara tem que ser um tempo muito curto, o tempo todo com máscara. E é uma disciplina difícil de se adotar. Mas essa é a disciplina que nós precisamos nesse momento para não adoecer.